E aí galerinha, belezinha, belezinha, Bad Bunny, Bad Bunny aqui Hoje a gente vai fazer um backup, a gente vai fazer uma cópia de segurança do nosso game Veja bem, eu tenho aqui somente esses games aqui abertos no meu PC Então eu não tenho mais games abertos, eu deletei a maioria dos meus games que eu tinha, eu tinha muitos aqui Então eu só tenho esses três principais aqui Hoje eu vou mostrar pra você como você pode fazer um backup disso aqui E se acontecer alguma coisa com o seu game, se você for instalar em outra máquina Se você morrer por acidente e você quiser voltar onde você estava, você pode restaurar o seu backup Então este aqui é o meu backup, não é o meu backup, é o meu game principal Mas eu vou fazer um backup deste aqui, tá? Vamos lá então para o nosso desktop Aqui no desktop, muito fácil O meu então está aqui no C, no drivezinho C Users, aí no meu nome Davi Zomboy Saves E aí Survivor E aqui está então o meu jogo que você viu lá dentro, lá está aqui É este aqui que está aqui Então eu vou clicar uma vez nele Vou fazer um Ctrl C no Windows, no teclado E vou fazer um Ctrl V O que que ele vai acontecer? Ele vai fazer uma cópia deste mesmo arquivo Aí dentro do folder E aí eu sei que isto aí é uma cópia porque ele vai estar escrito copy Então eu sei que é a minha cópia E se acontecer alguma coisa eu posso deletar o principal Reinstaurar a cópia E aí continuar com o nosso game normal Eu vou dar uma pausinha até ele terminar para que você veja que ele também vai aparecer lá no nosso game Terminamos nossa cópia Agora a gente tem o good new copy E o good new que é o good new que eu estou usando o principal agora Então vou voltar para dentro do game E agora sim temos aqui o good new que é o meu principal E o good new copy que é a nossa cópia normal Então se acontecer alguma coisa eu sempre posso voltar e aí deletar o good new e aí voltar na minha cópia normal É importante você fazer a sua cópia também do seu game Para que você tenha aí uma cópia de backup caso aconteça Você viu que essas versões que estão aqui Elas já não estão mais lá porque eu deletei Então somente essas duas que estão aqui Estão disponível lá para a gente começar Ou até mesmo essas outras aqui Então eu fico por aqui Uma dica rápida para você Espero que você tenha gostado Esses aqui são os mods que eu uso Eu uso bastante mods Eu tenho muitos mods Uma coisa aqui também Uma dica para você Muito cuidado aqui Nesta tela Não clique em new player Se você clicar em new player Aí já era o seu personagem Você vai infelizmente perder ele Então você não pode clicar em new player Certo? Você pode adicionar os mods aqui Não choose mods Você pode adicionar os mods que você tem aí Mas fora isso Eu não recomendo você clicar ali naquele new player Porque aí você vai começar do zero Em outro mundo Você vai começar praticamente do zero Sem o seu personagem Certo? E os mods Geralmente eles estão aqui em mods Se você pode instalar os mods Pegar lá né Todos os mods Eu tenho bastante instalado aqui Mas eu não uso muitos Muitos estão aí Desativados Você está vendo aí Um que eu sempre recomendo É aquele Nacro Que está aqui embaixo Deixa eu até pegar ele É o Na É esse aqui ó A Nacroforge Certo? É um Bacana que você sempre Olha aí E eu até dei a dica Do database Como você pode Reinstaurar Ou Ressuscitar O seu personagem Então Esse aqui Você vai precisar desse aí Se você não viu aquele vídeo Veja na descrição do vídeo Está aí Eu vou deixar lá o link Para você Falou? Eu fico por aqui Vou abrir meu game Vou dar uma jogadinha De maneira E a gente volta No próximo vídeo Falou galerinha Até mais Peace